Gente, ó, tamo aí levar o furãozinho e a pituquinha, chamo ela de pituquinha, gente, aí, aí, furão, tá aqui, quietinho, vai fazer logo o exame de hemograma nele e a pituquinha, vamos levar agora, né, pituquinha, pra ver os procedimentos que a veterinária vai tomar com a pituquinha, mas tamozinho. Vamos lá, né, pessoal, pra nós, mais uma batalha, nós vamos vencer. Gente, a doutora Gabi, de novo, ela que socorre a gente aqui sempre, né, inclusive já vim pegar o medicamento do Ozzy, viu, e já colheu o hemograma da pituquinha e já iniciou a primeira sessão de quimioterapia, viu. Segundo ela, talvez precise de umas três, aí ela vai vendo o processo e a gente vai passando aqui pra vocês, viu.